bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robson, se inscreve no canal e vai ser um vídeo curto é só que agora nesse exato momento liberou o Limbo Prime e a Trinity Prime gente, você tem poucos dias, então você que não tem aí a Trinity, não tem o Limbo então você tem poucos dias, vou até mostrar no monitor aqui, é um vídeo curto só para lembrar vocês tá, então tá liberado o nosso Limbo e nossa Trinity, lembrando gente, hoje é 23, então ela vai até o dia 30 beleza, rotação, então você tem aí uma semaninha para pegar sua Trinity Prime e seu Limbo Prime eu estou nesse momento em live, então se você entrar agora, estou em live, estou falando com o pessoal as relíquias, se você quiser algumas dicas sobre aonde pegar o Limbo, de que forma, conseguir a Trinity tá, então eu estou em live nesse momento, então você vem para Trovo aqui, aqui em cima, tá vendo, Trovo.live eu estou nesse exato momento com ele, tá, então lembrando, eles estavam voltados, vamos dar uma olhadinha no preço dele como está caindo aqui, rapaz, o Limbo, vamos lá o Limbo, Limbo Prime, tá, vamos ver, dar uma olhadinha aqui nossas ordens de serviço, tá, o Limbo, o set full dele, você está em decadência o preço, será, deve estar em caída 714 platina, tá, nesse momento, mas já, já, rapaz, vai cair, vamos ver como está o gráfico tá, assim que você começar a vender, olha, já está em queda, tá vendo, uh, já caiu, certo quer dizer, é um bom investimento agora, não, tá, porque ele está em queda, é bom comprar e eu esperaria mais, tá, então na semana vai cair bastante preço dele, vai cair aqui, vai ficar abaixo de 100 platina tá, então o que você faz, forma ele, se você tiver tempo, insere um pouquinho para ele ficar mais caro aí, tá então você tem aí uma semaninha para estar farmando e comprando com moderação, falou gente então espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo curto, só para lembrar, tá ah, e também gente, só aproveitar que vocês estão aqui, ó, tá, temos live, qual o horário da live, Dan deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá, temos lives de segunda a segunda, de manhã das 10 às 3, depois de uma pausa beleza, agora, por coincidência eu estou em live agora, tá, é meio difícil, tá, mas geralmente eu faço uma pausinha de 3 horinhas e depois das 6 até as 11, no sábado, dia inteiro e domingo à noite falou, vou te esperar você aqui na Trovo, é bem simples, é um sistema de live que a gente faz aqui na Trovo é uma plataforma nova, tá, e estamos crescendo, deixa eu fechar aqui um negocinho no final do mês vocês vão ver a surpresa que, reparem, a gente está galgando aí uma boa um bom ranking na Trovo, tá, então espero você aqui na Trovo, vídeo rápido lembrando, tá, do dia 23 até o dia 30, que vai disponível, depois disso, não mais tá, vai ter aqui depois também uma semaninha aqui, ó, que vai ter a última chance, entendeu, para quem perdeu, né então você que perdeu aí a Nova e a Meg, vai ter uma chance aqui também, ó, gente, beleza no dia 11 de janeiro, tá, mas não deixa passar o tempo não, pega aqui, tá, seu limbo e sua atriz porque se deixar para a última hora, é difícil, falou, deixa lá aqui no vídeo, espero você na Trovo, venha, venha estou nesse momento na Trovo, venha jogar comigo, trocar ideia, tem um monte de gente no chat e você vai concorrer a uns sorteios especial hoje, venha, venha para a Trovo, você também, tchau